Aos filiados, aos amigos, aos participantes, aos deputados que já estão chegando aqui, a nossa pré-candidata Denise Queira, a gente agradece esse povo maravilhoso de nossa cidade. Então aquele abraço a todos os partidários que fazem parte dessa nossa convenção municipal. Mostra aqui como é que está aqui o clima, como é que está. E hoje a expectativa é muito boa e gratificante, é a resposta do povo de ouro branco, a sua administração, a nossa reeleição, a nossa pré-candidata Denise. Está aqui a resposta do povo, está vindo para a convenção. Eu acho que no estado de Alagoas, ouro branco vai ficar na história, nas convenções. Estamos trazendo aí o Arthur Lira, deputado federal, o Inácio Guaiola, deputado estadual, também Fernando Pereira, deputado, várias autoridades como os prefeitos. Eles vão ver como é que é uma convenção numa cidade onde a administração trabalha com seriedade, amor e gratidão. Ó eu vou comprar um pouco do povo aqui. Olha isso. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Os parentes da Renilda aqui chegaram Dizem que tem outra multidão lá pra vir com a prefeita, com Denise Com a pré-candidata Ei, Samara! Bora, Rosa! É hoje! Bora! 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 Tchau! 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 Valeu, Bill Valeu, Vanha Isso aí, parabéns Valeu 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 O que é isso? 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 Aplausos 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 O que é que está passando aqui? A gente vai levantar a nossa família! A gente vai levantar a nossa família! Feliz ensinamento! A gente vai levantar a nossa família! É uma conversa! É um reconhecimento! É um reconhecimento! É um reconhecimento! É um reconhecimento! A nossa precandidata brasileira, Denise Siqueira! Os precandidatos verem amores! E só aqui pra gente! Nossos luta obrigada! Agora, é concluído por isso! Salve-se com nossos senhores! Com a gente e com a gente também! Nossos deputados! importantes! Vários prefeitos de outras sinais! A Denise Siqueira! Nossa! Na equilibrada! Com esse apoio! Com esse carinho! Com esse apoio total! Lá, pode vir pra cá, pode subir de Denise! Pode vir pra cá, senador! Se você está fazendo, vocês estão fazendo! É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. É você do Rio Grande do Sul, é você do Rio Grande do Sul. Aplausos Isso é porque faltou a cadeira É porque faltou a cadeira Valeu, valeu, obrigado Aplausos Estão todos aqui, né, estão todos aqui com a gente Já podem sentar, pode sentar aí, minha pré-candata Denise Senta aí o pessoal, né Pronto, Denise Aí Cadê meu amigo, doutor Valdeci? Os municípios Olha, vem pra cá Tá sério, né Então, vamos lá Como são São todos aqui pra caridade A gente pede por amor de carinhas A gente vai chamar, né, de um grupo Santo obesos e cem 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 Não tem problema da caridade Já não falam de Z1, tá bom? Então, gente, eu sou Fernando E aqui eu salguei pra cabalhar, tá certo? E aí tem que ir curvo por causa do tempo Porque tem que falar todos aqui Os químicos, os químicos, aí a coisa vai rir Não é a besteira que ele tá aí, né? Então, tem que dar bem no final, tá bom? Então aí a gente vai A gente vai começando Então mais uma vez, né? A gente agradece A resposta dessa convenção Que está aqui Um trabalho maravilhoso, né? Da nossa administração Trabalhando e cunhando do povo É um cuidado especial Do nosso deputado federal Arturira É do nosso senador Rodrigo Cunha É um cuidado especial Do nosso deputado Com amor e carinho dessa cidade também Em Márcio Vaiola Então é por isso que a resposta Eu creio que o estado de Alagoas Não teve uma convenção ainda dessa, tá certo? É o ano que tem primeiro lugar Então é uma delícia Queira a nossa pré-candidata O sábio de parabéns Junto ao vice-prefeito de Euronói Trazendo aí o nosso pré-candidato A vice-prefeito também Nosso bombeiro e morador Tá certo, meu irmão? Então é isso aí O trabalho, se Deus quiser, vai continuar Tudo pronto? Então é o seguinte A gente convida A nossa querida amiga Agora vamos começar com o Partido Podemos Vamos apresentar Em sua reeleição Pré-candidata E a Holanda da Grito Puro Uma salva de palmas Boa noite para todos A galera que todos aqui já me conhecem Eu também é a Holanda Faço um tratamento conhecido com a minha vida da minha cultura Quero agradecer a Deus Esse momento A minha família E a todos que aqui estão É um prazer É um momento ímpar Para a nossa cidade Então Quero deixar aqui Meu forte abraço A todos que aqui estão A todos que não puderem vir Fique com Deus Meu muito obrigado Valeu Parabéns É desse evento aí Então a gente quer convidar Ela que é pré-candidata a vereadora Pela primeira vez Iris de Maria do Carmo Salva de palmas Bom, 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 bom Vamos vir aqui presente Essa noite maravilhosa Sou Iris de Maria do Carmo Estou pré-candidata a vereadora Apoiando os atendimentos Que estão aqui juntos E vamos falar Obrigado a presença dos jurídicos A todos aqui presentes Especialmente Ao nosso advogado Ele que é de Arcorinha E de quase 60 cidades De Alagoas Estou com a gente Fábio Gomes É um joelho Também Que está aqui com a gente Trabalhando Nesse trabalho Tá certo? Muito obrigado Queremos convidar também A cozinha aqui A família E a sua irmã Né? Até o nome do cartório Tia de Belize Representando assim A nossa escola do cartório Né? Aqui a nossa filha Deu? É, doutor Valdeci Chega pra cá Fica lá fora não Venha pra dentro Chega aqui, Valdeci Vamos Vamos continuar O nosso pré-candidato Ele Que Sim, trabalha junto com vocês Nosso pré-candidato Sione Boa noite a todos E a todas Quero agradecer Primeiramente a Deus Nessa noite Tão linda E maravilhosa Pra quem não conhece Meu nome é Sione Então Meu muito obrigado E até a próxima Esse é o Sione Então vamos ver a apresentação também Do meu amigo Lá do Pinão do Gato Esse é o Bill Samba do Mar Bill da Santa Boa noite Boa noite Para todos E para todos Agradecer a Deus Primeiramente Agradecer a minha família Agradecer a prefeita Delis Os nomes que estão aqui presentes E mandar um abraço carinhoso Para todos Do meu lugar Delis E as fotos do meu lugar Que estarão abertas Como sempre Para a senhora E para as últimas candidatas Forte abraço Obrigado, Bill Valeu Rodrigues A Cícero Valeu Lázaro Valeu Marcos A Tessinete Que é só maravilhoso Aquele abraço Ao fora O Leopler Muito obrigado Então vamos continuar Ele é um jovem E demonstra o seu trabalho O pré-candidato Aquele é Samba de Paula Meu amigo Sérgio Soares Boa noite O povo do Ouro Branco Quero nesse momento Saudar essa prefeita de honra A pessoa da nossa pregandada Prefeita Tássia Delis Nossa presidente da Câmara A Tuleira Nosso senador Rodrigo Cunha Nosso deputado estadual Esse grande líder Anácio Loyola Ao povo do Ouro Branco Quero agradecer Pela presença Os nossos pregandados Desejo a todos Uma boa sorte Que possamos fazer Uma campanha justa Bonita e qualitária Para todos Eu quero Me dirigir aqui Aos meus amigos A minha família Que é a que se encontra presente Aos sindicatos Trabagadores Aos empresários Manuel Comerários De S.O.N.E. Quero agradecer Aquelas pessoas Que de coração Abraçam A campanha E a vitória Do ONU Eu quero aqui Dizer Deputado Arthur Tem alguns candidatos Por aí Fora dessa bandeira Que diz Para encarar A política Tem que ter Vai encarar A política Tem que ter Coragem Tem que pensar Com o povo E é isso Que a gente sabe É o sentimento De olhar Para cada cidade A outra vez E ver A melhoria A qualidade De vida Acontecer Eu quero aqui Que o seu trabalho É um trabalho Que nos orgulha Nos honra E nos faz Acreditar Que a política É séria Que a política É onética Quero destacar Que a agricultura Nesse programa Com a sua Ajuda Se desenvolveu Palavra Nós conseguimos Quatro Arradores Para as associações Comunitárias Nós conseguimos 150 quilos De ordens Nós conseguimos Percurar 100 forças A presença Nós conseguimos Com a ajuda Do nosso senador Rodrigo Com a gente Para a gente Para ajudar A agrupção Familiar Que agora Nesse momento Está sendo atendido Pela sua ajuda Senador E pelo olhar Dessa mulher Que luta Pelo povo E aqui Esse time Que ela escalou Hoje É um time Que olha Pelo povo É um time Que sabe A responsabilidade E o compromisso De se fazer Com o que é Por isso Nós abraçamos O artureiro Nós abraçamos O senador O deputado Os amigos Prefeitos Da região Cintezica Que se encontra Que vieram Prefegiar Esse evento Hoje Os honram E sabem Que lá fora A prefeita Delícia Que vem reconhecida Quando ela é Quem Abre do povo Vida a questão Do tempo Quando nós vamos Correr Sobre as ações Que temos Que são muitas Que o povo Europeu conhece E vou conhecer Muito mais Eu vou te abraço Agradeço A presença De todos Ivan Zanotto Vamos continuar Agora com vocês Na reeleição De vereador Pré-candidato Uma salva de mão A professor Josimário Boa noite a todos Nesse momento Muito especial Quero saudar mesmo Da pessoa Da nossa Prefeita E pré-candidata Prefeita Delícia De saudar E saudar A população E a pessoa Do senador Rodrigo Cunha Do deputado Federal Do nível Do deputado Inácio De maior E tenho a honra De ter esses homens Ao nosso lado Trabalhando Para o nosso Inicípio Então Mais uma vez Passou Sobá Né Mas estamos Aqui No lançamento Da nossa Pré-candidatura Para ver que a gente Que possa Continuar Fazendo o melhor Pelo bom De ali Todo mundo conhece O trabalho Professor Josimário O vereador Que ele tem feito E a gente Mais Dizer a vocês Que esse é o momento Para que a gente Possa lançar Nossas pré-candidaturas E após O dia Que seria Agosto A gente vai estar Desmontando As nossas Ideias Para a população Do branco Quero saudar Todas as opiniões Que representam Os amigos Que estão aqui Presentes E servendo Para nos prestigiar E Deus abençoe A cada um De vocês Um forte abraço É isso aí Valeu Que você vale Então vamos aí Continuando Com nossos Pré-candidatos Vamos convidar Uma salva de palco Para a nossa amiga Que está disputando A primeira vez Ela é Vizque da Saúde Um abraço Um abraço A minha amiga Gabriela De viu A minha amiga E ao meu amigo Ricardo Que comprou Um botão Do livro Foi um Comício Jornal Boa noite A todos Oi Boa noite Boa noite Senhora Senhora Dependida Da Dependida Delice Queira Roberto Dependida Senhora Deputada Senhora Deputada Senhora Deputada Que prazer Estar aqui Compartilhando Com vocês Esse momento Estou Precandidata Avaliadora Com a Merequice Da Saúde Quero aqui Agradecer A minha família Que presente A minha filha As pessoas Que estão aqui Me apoiando Deus abençoe Os trabalhos Deus abençoe E Pai Deus A gente vai chegar lá 11 Você tem Abençoe Obrigada Gente Boa noite Valeu 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 Feliz Valeu Muito obrigado E agora Vamos convidar ele Quem é Vendedor Agora é Precandidato Ele se chama Messias Da Água Messias Da Água Boa noite Boa noite É um grande prazer Estar aqui É um grande prazer Agradeço a Deus Em nome Da prefeita Da população Gente É Muito lindo Estar aqui Sendo pré-candidato Ao lado Desse povo Maravilhoso Olha Eu agradeço a minha família A gente A gente já se conhece Há mais de 30 anos Só vim Que é vizinho É De casa Foi na primeira vez Uma salva de palmas Em nome Em nome também Deus Nosso Deus Maravilhoso Vamos convidar Horacir Morato Uma salva de palmas Para o meu amigo Montes Boa noite a todos Quero primeiramente Agradecer a Deus Por esse momento Quero cumprimentar A felicidade presente Que o deputado federal O deputado federal O deputado federal O deputado do nosso serviço O deputado federal O deputado federal O deputado federal O deputado federal Quero agradecer a minha família Presente Meus amigos Sou uma senhorada Sou uma senhorada Sou uma senhorada Mas conhecida Como uma senhorada Sou pré-candidato Avelhador Meu muito obrigado Boa noite a todos Então vamos continuar Com o partido União Brasil É o pré-candidato A vereadora pelo partido União Brasil E aí a gente Quer convidar Ele E também Sarsenho Brasil Que é o pré-candidato Vamos convidar Ailo Ferreira Boa noite Quero aqui agradecer A cada um de vocês Esse dia é tão importante Que é o dia da nossa comissão Agradecer também O nosso deputado O nosso senador O nosso deputado Meu amigo Carlos Tá com presença Todo mundo Todos estão aqui Acompanhados Pra quem não conhece Meu nome é Ailo Ferreira Sobrinho do Dr. Valdeci O ex-prefeito de Eurobrano E eu quero dizer a vocês Que a família Ferreira Tá junto com a prefeita Denise Vamos pra reeleção Boa noite E tchau Valeu aí Nós vou vir agradecendo Ao meu amigo José Liberato A sua filha também Clara Tá bom Pessoal aí Estão aí Trabalhando a nossa documentação Valeu Liberato Aquele abraço E a sua filha também Tá Pode ficar de boa Vamos lá É Convido agora ele Que já foi vereador Hoje é pré-candidato Vereador Está junto com a gente Eu chamo ele Beto de Gonzaga Uma honra Para a política Partidária Após 12 anos ausentes A parte da nossa população Que tirou minha volta Olha aqui estou Todo mundo Juntou com a crise Continuando o trabalho Que ela vem fazendo E por um lado Eu tenho certeza Que eu vou poder Ajudar muita gente Aqui Não pode ter O acesso A administração Mas pode confiar Beto de Gonzaga Vai estar junto de você E o quanto eu puder Até descarrega O suporte Que vai ser Para a sua filha Muito obrigado E até a próxima A próxima Valeu Beto de Gonzaga É isso aí Salve Salve Valeu Agora eu vou convidar Ele que é vereador De vários manados E é pré-candidato Também é vereador O meu deputado também Gosto muito de discurso dele Vou convidar Galeno Lascante Uma salva de palco Boa noite a todos Que é presente Primeiramente Agradecer a Deus Por mais um dia E quero aqui Saudar a mesa Em nome A nossa prefeita Denise Em nome do nosso deputado Inácio Maior Que não esquece Desse discurso Que é o Brasil Que bacana Saudar a mesa Também o deputado Arthur Lira E o nosso senador De Cunha Quero dizer a vocês É um prazer E uma satisfação Estar aqui Estiveu há quase um ano Dessa mesma luta Quero dizer a vocês Que o meu dom Lota Uma vez atrás Era 40,355 E hoje O meu dom Loco 44,355 O meu muito obrigado E até o meu bondade Valeu Isso aí Salve Também A gente vai convidar Mais um pré-candidato Ele que já foi vereador E hoje está Concorrendo também Mais uma vaga A gente chama ele Jairson Mototax Salve Um abraço A gente vai convidar Esse menino Valeu aí Na conversa De vir Aquele abraço Boa noite a todos Boa noite a todas Gostaria de saudar Todos aqui presentes No nome do Do nosso deputado Federal Arthur Lira Do nosso deputado Estadual E do nosso Senador Da República Rodrigo Desculpa É um clínico Que nunca deixou O povo de ouro branco Na mão Quando mais o povo de ouro branco Que é sisa Então São deputados E senadores Que a gente sempre Podemos contar com eles Então muito obrigado Em nome do povo de ouro branco Então pessoal Eu me chamo Jairson Salostiano Como vocês sabem Mas conheci Como Jairson Mototax Certo? Então estou aqui concorrendo Mais uma vez Ao cargo de vereador Do nosso ensino E conto com a presença De todos vocês Para que nós podemos Fazer uma campanha Limpa E digna Do povo de ouro branco Meu muito obrigado Então é isso aí O nome do povo de ouro branco O nome do povo de ouro branco 777 Tá certo? O Ailo Ferreira Seu número é 44 mil O Beto de Mozaga É 44 644 Nesse número do Beto Já vai Uns 80 anos 44 E o que a gente Na frente O número é 44 555 E aí O Jairson Mototax É 44 567 E eu convido agora também O pré-candidato Vereador Ele também Que foi vereador E vamos lá Uma salva de bola E vamos lá Com seu número 44 1, 2, 3 Boa noite a todas E a todas O que a gente A ser primeiramente a Deus Onde estávamos hoje A todos nos reunidos E Estou Sou conhecido como José Muitas vezes Conhecido mais como Ivanduvar Sou pré-candidato Pelo O União Brasil E Como a gente não pode Se defender hoje Uma boa noite a todos Aleluia Valeu Valeu Ivanduvar Isso aí Ivanduvar O número 44 E agora a gente É Cada um de uma Passia O convite Ela só vai Se apresentar Né Uma salva de bola Para Apresentando O Silvio Trapiste Minha amiga Luzia Trapiste Com seu número 44 544 Isso aí Fica aí Espero que você Vem aqui com o pessoal Não é Vem pra você É Não quer Falar tudo bem Eu teria de estar Vem a cada um Pra candidato Vai falar assim mesmo Boa noite Boa noite Boa noite a todos Tudo bem Bom dia Vamos sair Perfeito Tudo bem Luzia Trapiste 44 544 Vamos continuando Quero convidar A fraternidade A vereadora Maria De Jesus 44 1 1 44 11 Tá aí Tá Trapiste Tá aqui Trapiste Tudo bem Vamos lá Trapiste Continuando A gente quer Contar Ele que é Pré-inclinato A vereador É Meu amigo Nil Tom Pratido O seu número 44 444 4 Boa noite Amigas E amigos São de Tom Pratido Sou pré-inclinato Pelo Partido União Brasil Com o número 44.444 Sou cristão Sou cidadão E conheço Que reconheço Desenvolvimento O meu povo No branco Aqui eu quero agradecer A presença Da minha mãe Miriam Quero agradecer Os meus familiares Quero agradecer Também A presença Dessa pessoa A Denise Siqueira No qual eu tenho um carinho Muito grande E admiração Quero agradecer A presença Do deputado federal Arturina Que todos nós Que todos nós Aqui devemos Quero agradecer Por ele Esse Que é um senador O Trigo Cunha A esse Sertandeiro Catingueiro Que dá-se Maior E dizer a vocês Muito obrigado E primeiramente Quero agradecer Por Deus No universo Nesse momento Importante E rumo A vitória Também Tinha uma Pré-candidata É só Seu nome dela É Olivo Meditão De Moririnha O número 44.777 E continuando Vamos aí Sonar Nosso pré-candidato Assis Francisco de Azei É uma Cinco barra 25.55 Boa noite Boa noite Jovem Do esporte Dioca Pela primeira vez Eu sou campeã Com o vereador Todo esse Márcio Fazendo trabalho No meio Para a selva Tirando Os jovens Da roda Bataxas Levando Saúde E o esporte Para essa Turma Jovem Ouro Branco E também Diga a vocês Eleito O fogo Não vou decepcionar Vocês Não Meu Pelo Chegando o fogo Quero Para vocês Que pela Primeira Vez Sou candidato Ameiador Por esse Landis Vivo E não Quero Envergonhar O que é Perfeita Não Ameiador Ameiador O grande amigo nosso Que vem fazendo trabalho E no fim Por esse Parcípio Arthur Lindo E também O deputado Estadual E nação E se mudar É o nosso Senador Da república Que representa Esse Brasil Querido Jovem Juliana Jovem Uma boa noite para todos Porque tem Mais gente Falar E de outro Combiço Eu vou mostrar O que eu vou fazer Para vocês E até outro dia Valeu Valeu A gente agradece A minha presença É Que vai estar aqui Aqui já conseguiu A gente agradece A presença Do O prefeito Que vem também prestigiar A Denise Marlan e todo o seu comitivo Aquele abraço Esse é um bocadinho aí para o prefeito Marlan Aqui para que seja aqui presente com a gente É um prazer Os prefeitos aqui Apoiando a nossa querida Denise Pronto Vem para cá o prefeito Marlan É um prazer Sua presença aqui também com a gente Com esse pessoal Um abraço mais uma vez Ao César Ao meu amigo também Maravilha a presença Muito obrigado Certo a presença de vocês Pessoal do Marlo do Casado Vem aí A turma lá também Obrigado pela presença Tá bom Isso aí Tá bom Então vamos lá O Messias sabe o número dele É 20.111 Vamos continuar Devido ao tempo e tudo mais É por isso que a gente estamos apressando Fazendo a coisa acontecer Então vamos lá Vamos convidar Tá certo? Agora os promiscistas Número 11 Vamos convidar Ela que está a primeira vez Toda vez que se candidata Ao Conselho do Penal É em primeiro lugar Com vocês A turma do Conselho 11.333 A turma do Conselho do Penal Quero agradecer Quero agradecer A Deus O nome da minha família A Ele Que agradecer Que agradecer a vocês Que agradecer a nossa jogada Boa noite É o 11.333 Valeu Valeu Nossa querida amiga Milo E agora também a gente já Quero nos convidar Mais um pré-candidato a vereador Representando Povoado Representando a cidade Prazer em vez de estar com a gente Vamos convidar Vânio Cidiro 11.32 Cadê você Vânio? Salva de palma meu amigo Vânio Boa noite a todos Primeiramente quero agradecer Essa equipe aqui maravilhosa Essa equipe aqui Vem e você pode dar parabéns Também estou feliz De fazer parte dessa equipe aqui E eu vim pra somar Já tem ninguém conhece Eu me chamo Vânio Cidiro Sou pré-candidato a vereador Com o número 11.222 Obrigado e boa noite a todos Amém Isso aí E agora Para o candidato Quero convidar ele Com o número 11 1, 2, 3 Sou para Vengeiro Um abraço Vamos convidar Um abraço Ele que é vereador E mandado Ele que é vereador e mandado Está na sua Frecandatura Como fez Esse maduro De boa Tendeja 11.444 Boa noite a todos Primeiramente agradeço a Deus Hoje nós nos sento honrado Com a presença dessa multidão Sejam bem-vindos Quero agradecer Cumprimentar Denise A bancada aqui O velho morador É o irmão da gente Deputado Inácio Ioba Sempre está aqui em Ouro Branco Senador Rodrigo Cunha Sempre tem sua participação Em Ouro Branco Senador Deputado Federal Arthur Lira É um companheiro Douro Branco Que pode Parceiro Do Ouro Branco E quero aqui Só agradecer Para vocês Sou precandado Ao velhador De Tridiciar Já representei A Câmara do Feriador Em outras oportunidades E conto com vocês Um abraço E Deus abençoe a todos Valeu Quem está fazendo isso Eu vou chamar Que coisa Sabequisa Parabéns E agora quero convidar Para a candidata Carinando O nosso deputado Arthur Lira Não só paciência A gente só tem Um ano de subir Um cor fresca E um cinco mil A gente não dá Ouro Branco É essa E te agradece Vamos convidar ele Para candidato A velhador Esse jovem Que sempre trabalha Denis Cabeleneiro Com seu número Onze Quero agradecer Primeiramente a Deus Por essa oportunidade Parabéns De estar junto Com vocês Nesse momento Para agradecer A todos os companheiros Que tem A atenção A Denise A Arcoeira A Moteiro Vinácio Que é uma droga E o velho A minha palavra É só um pouco Para tomar Alguém Para o pessoal Pessoal Olá Boa noite A todos Uma ótima noite Para todos A parte Que é vinte Que a gente Com todos vocês Só temos Que é convido Para Quem não me conhece Eu tenho Trinta e sete anos Sou casado Com um pai De dois filhos Moro na cidade De Ouro Branco Há vinte e sete anos Nesse tempo agora Comer uma grande decisão Na minha vida De fazer Uma experiência Política Deixando o meu nome A disposição De um partido Progresista Com o número Onze mil Na cidade Durante a minha vida E promessa Dos absurdos Vamos continuar Com a pré-candidata Vereadora Com o seu número Onze Cinco 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 Jean Marina Agradecer Agradeço a todos Agradeço a todos Estou aqui para dizer Sou filho de Urbano Nasci aqui E tenho muito amor nessa cidade Amo de coração Amo de coração De verdade, gente Amo a necessidade Meu número é 11.555 Deus abençoe a todos Amém Comidas palavras Janaína E agora quero convidar Ele que é também Vereador de mandato Pré-candidato agora Com a salva de palmas Para muitos A gente é o Cara de Peneiro Boa noite Os amigos Estão aqui presentes Primeiramente agradecer a Deus Por estar me proporcionando Mas nesse momento Agradecer a prefeita Pelo que eu vi Obrigado, prefeita Confiar no trabalho Que eu estou fazendo Eu estou fazendo E vou fazer ao seu lado O que a gente Se quiser É bom, gente Você me conhece Já Conhece a metamoria Até que agora Política Conhece Não como o Júlio Sivaldo Mas para a cara de pneu Acho que até o cachorro lá Todo mundo conhece E eu sou o pré-candidato Hoje Muito feliz Agradecer ao grupo Por me abraçar Agradecer a prefeita Denis E eu sou o Júlio Sivaldo Pela confiança Seu pré-candidato É o número 1111 E muito obrigado Valeu 1111 É o seu número Convidando Ela também É pré-candidato Avaliadora Já foi também Ex-valiadora Desse município Está com a gente Você se conhece A salva de papo A nossa amiga Leanda da Saúde 11 2 3 4 Boa noite A todos E a todas Eu quero agradecer A Deus Primeiramente Que eu sou o Júlio Sivaldo Que eu sou o Júlio Sivaldo Quero agradecer A Viada Presidente Do partido Progressista Feliz Passista Presidente Nobre Os Comendador 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 Comvira Os Senador Comendador Comunha E o Inácio E os Outros Ava Já tem que estar Vindo por nós Só que agradecer A vocês E agradecer A todos Que estão Vindo aqui E os Aos 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 A gente tem mais uma vez A gente tem que estar aqui Vereadoras, né? Então só vou agradecer a vocês Muito obrigado Obrigado a vocês, muito muito Deus abençoe pelo 11 e 234 Muito obrigado Valeu, né? Um grande abraço Então aí A gente quer convidar a nossa Precantada da minha vereadora Nas nossas reuniões Aí eu sou 30 mais palavras Eu prometi, ela prometi falar bem pouquinho Minha amiga Lívia Lívia Lívia, 11 e 7 e 7 Bom dia, gente Meu nome é Lívia Lívia Sou pré-cantada da minha vereadora Eu só queria agradecer a vocês Pela presença dessa noite Agradecer por toda a confiança Agradecer aos nossos deputados Por voltar sempre logo ao nosso município Pela responsabilidade que vocês têm conosco Nós agradecemos a todos vocês E agradecemos também A todos vocês que saem das suas casas Para preencher essa entrevista morada Nós nos encontraríamos em tantos outros eventos E compensaremos Mas nessa noite A minha gratidão a todos vocês A gente agradece a todos os pré-cantados Que são presentes na convenção E fechando assim Eu quero convidar Meu amigo Se eu disser o nome dele Marcio Francisco Neto Ninguém conhece Agora fechando aqui com meu amigo Pia 11, 7, 8, 9 Boa noite Boa noite a todos vocês Sou de lá Sou de lá Sou de lá Porque a gente conhece O frio que tá com a velha do Reis Batando a prova Mas eu faço Tem outro Lula tentou Tem outro E ganhou Tá ligado E eu E junto A prefeira dele Eu tenho certeza Que eu cheguei Junto Para mostrar Para lá Alguém do Corpo do Canto É nosso Que nasce com ela E o nosso amigo Deu que é gente Boa demais Então minha gente Peço a vocês Que eu sou de lá O meu número é 11, 7, 8, 9 E há Conteus e o Corpo Valeu Valeu Nossa muito obrigado Para os nossos pré-cantados Vereadores Já falaram E eu quero saber de vocês Levante a mão Que eu vou dar 11 Vamos continuar Continuando aqui E a gente agradece A presença de todos vocês Tá certo? E aí a gente quer também Registrar e agradecer Mais uma vez E duas palavrinhas Também ele vai Ele vai aqui Falando um pouquinho Nosso amigo Ex-prefeito De nossa cidade É Ele vai lá Boa noite a todos A todos Aqui presentes Todas as autoridades Abraço todos Em nome da nossa prefeita Eu quero Primeiramente agradecer a Deus Amigo de Alisson E dizer ao povo de Ouro Branco Da satisfação Da alegria Prefeita Denise E dar a oportunidade Do vice-prefeito Do vice-prefeito de Algodói Eu disse Ufa Todo lugar certo Porque a política É que nem joga De futebol Como é vir perder Nesse Que não é Tira certeza Que junto com a prefeita Denise Todo o seu grupo E todo o povo de Ouro Branco E Alexandre A resposta já marque Muito obrigada Pois é sim Dessa forma que se faz política E a gente vai convidar também Para dois palavrinhos Tá certo O nosso O vice-prefeito Atual De nosso município Ele está aqui Com o primeiro Boa tarde De Paula E o nosso amigo Dê Algodói O amor Eu quero O amor Eu quero Aproveitar o momento Pra agradecer Porque esse é o momento Que é o Godói Porque todas as suas áreas Através do meu país Foram feitas com as suas músicas E animaram muita gente E aproveitando isso Eu quero agradecer A minha família Porque É um momento importante Como eu disse Eu estou a caminho De passar a minha faixa E aproveito Pra agradecer A todo o povo de Ouro Branco Pelo carinho E energia Ao qual você foi agradecendo Ao senhor Almeida Algodói E a prefeita Dizendo isso Prefeito Eu quero Parabenizar O seu trabalho E parceria Pessoal Meu celular Tá descarregando Que pena Não vai dar pra terminar A live No melhor Dos melhores discursos O celular tá descarregando Fica pra próxima E o nosso deputado federal Arrugir Por o meu E o meu E o meu